Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho aqui, top, aqui do Lex Clash, com a participação do Taos Sub-Zero vs Scorpion. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, sempre peço, né, que vocês se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, comentem, indiquem. Fiquem à vontade, isso ajuda muito no crescimento do canal. Vocês também podem ficar, se sentir à vontade a se tornarem membro aqui do canal, beleza? Gente, recentemente eu reagi aí, é, um pouquinho, conheci um pouquinho, na verdade, da história, né, desse novo jogo. É, que claro, tem aí uma mudança na linha do tempo, mas assim, ainda tô pegando algumas coisas ali. Mas dentro dessa mudança, é, eu sei que o Sub-Zero e o Scorpion, é, o Scorpion eram irmãos, né, e eles, enfim, muda, não muda, mas eles sempre vão lutar, no fim das contas, né, que é o que vai aparecer aqui, no caso do vídeo, no caso da música. E vamos que vamos. Mas, enfim, né, gente, eu espero que... Que eu consiga compreender a história. Que eu consiga atuar nas trevas, mas um deles crê que isso deve mudar, quebrando todas as regras. Treinados desde cedo para combater Tudo mal que ameaçar a Terra Opiniões distintas poderão fazer Dois irmãos entrar Já tô cansado dessa tradição Onde estamos ocultos protegendo a Terra Porque é que nós temos que agir pela sombra Se somos mais fortes lutando por ela Como grão-mestre eu vou mudar isso Levando o meu povo à ascensão Como oponente eu sou frio Eu nunca terei compaixão Não tenho dó, eu congelo, te acerto, slide O clima abaixo de zero Quebro cada osso que teme o seu gosto Estátuas de gelo no meu cemitério Trarei os Lin Kuei para a luz Nós temos vivido nas sombras por tanto tempo E se o que eu faço é um pecado, penso eu aguento Irmão, eu sei que é difícil entender o que eu faço Já que vivemos nessa tradição por tanto tempo Mas liberdade pro meu povo é o que eu quero E farei com que respeitem o nome de Sub-Zero Lin Kuei, Lin Kuei, Lin Kuei Eu escrevo a nova história do meu pai A gente tá olhando, né, Lin Kuei? Lin Kuei, Lin Kuei Lin Kuei Respeitar a tradição é necessário E eu te desafiaré Olha Que senta, viu? Que senta, viu? Hum Hum Chante Que senta, viu? Não confunda meu respeito com bondade Minha espada preparada pro ataque Minha vitória vem nesse mortal combate Esteja preparado pra minha fatalidade Scorpion O título de grão-mestre é meu Me obedece, siga os passos ou já se esqueceu Irmão Ou melhor Sub-Zero Se pisar na tradição Então farei o que eu não quero Mas se quiser ver Então vem preparado Pois eu congelo tudo aquilo que eu vejo Eu achei a neve que cobre o chão Será manchada de sangue vermelho Ai, ele tá ótimo Super casual de coisa aí O caso tá alto e o Lex Flash, né? Sim 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 Nossa, isso é muito perfeita Nossa, isso é muito perfeita Nossa, isso é muito perfeita Top! Gente, adorei Assim, gostei da música Como eu falei pra vocês Super casou, né? A voz dos dois É... E uma das coisas que me chamou a atenção Foi justamente A história Como eu falei pra vocês Eu não conheço a história Tô pegando uma coisa aqui e ali Mas assim Deu pra entender, né? Essa divergência de opiniões Entre os dois Que vai fazer com que eles entrem em conflito Então sempre tem um motivo Pra eles entrarem em conflito Pra eles entrarem em conflito E isso realmente Eu acho que... Que claro, né? O jogo, ele consegue Trazer isso de uma forma formidável, gente E cara, que coisa, né? Fogo e gelo E como eu falei pra vocês Isso é muito... Na verdade eu falei isso no outro vídeo, né? Isso é muito nostálgico pra mim Porque apesar de eu nunca... Eu nunca fui jogadora de fato de videogame Eu nunca joguei muita coisa, né? Mas eu conheço, claro Fez parte, né? Quando eu era criança, adolescente Era o que se falava, né? Então isso fez parte Direto ou indiretamente Da minha, enfim Da minha infância e adolescência Então isso realmente Ficou bem legal O jogo tá sensacional, assim Não só pela história Porque como eu falei pra vocês Eu nem tenho como dizer exatamente A minha opinião, né? Sobre isso Mas, assim Principalmente pelos gráficos Cara, tá muito surreal Muito surreal E essas lutas aí dos dois Não mostrou tanto, assim, no vídeo Nesse vídeo que a gente acabou de assistir aqui Mas eu creio que as lutas Devem estar sensacionais, com certeza E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo All I need are some better days